Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente tá aqui no informativozinho que foi meu irmão que me pediu muito que eu fizesse, por quê? Ele me pediu isso, ontem ele foi aprovado no cheque especial do Itaú, o Itaú que ofereceu ele, ele não pediu, porque o nome dele tá no SPCE né, também Aí ele disse o Adi, olha, o Itaú, ontem eu fiquei bicho, porque o Itaú é difícil de dar crédito né, aí eu recebi o SMS e o e-mail me avisando que eu tenho um cheque especial de 480 Lembrando que ele também tinha conseguido o cartão de crédito né, do Itaú, que é aquele clique, que eu já fiz o unboxing aí Aqui tem mais informações, cheque especial, contratado, 480 reais, então, isso aqui para o Itaú é difícil, porque o Itaú é assim, rígido para liberar o crédito Tanto em cartão de crédito, quanto em cheque especial, como em empréstimo, ele não libera crédito assim fácil, para a pessoa negativada é difícil demais Aí, esse é o motivo do vídeo, então, quer dizer, ele melhorou as possibilidades de crédito Abriu um pouquinho mão dessa rigidez toda né, porque o Santander já fazia isso Se a pessoa não tivesse com a negativação muito assim, muito intensa, com muitas negativações O Santander dá cartão de crédito para a pessoa Que eu já vi vários casos que o Santander dá o cartão de crédito mesmo para o Santander com o nome negativado Mas sem ter muito, muita coisa, é de milso mesmo que eu compro a água A gente fez, ele não conseguiu o cartão de crédito, mas o Santander concedeu para ele empréstimo O nome dele estando negativado Aí, e manda que ele movimenta a conta Se ele movimentar a conta do Santander, futuramente o Santander dá crédito no cartão de crédito Que era o que ele mais queria, ele já usou o crédito de empréstimo E está movimentando a conta para ter crédito lá Então, esse é o motivo do vídeo que meu irmão me pediu bastante que eu fizesse né Porque é bem difícil se o Itaú conceder crédito não ser fácil Um cartão de crédito do Itaú é dificílimo E esse banco compete com o Bradesco, compete com o Santander Sempre, sempre, a vitória dessa competição geralmente era do Banco Santander Porque o Banco Santander é mais fácil para crédito e aumenta o crédito dos clientes mais rápido Então, sempre o Santander saia na frente dos bancos físicos, sempre Eu não estou dizendo que o Itaú vai sair na frente por causa disso Mas esses bancos tem uma importância porque, tipo assim, salários de prefeitura Do governo, do estado, ou de Pernambuco, ou do Rio, de alguns locais Sempre fazem parceria com esses bancos, principalmente esses três O Santander, o Itaú e o Bradesco, para pagar salários, pensões, etc Então, esses bancos são bancos que têm carteiras muito grandes Tanto de pagamentos, de INSS, um monte de coisa, tem um monte de coisa Então, são bancos grandes, físicos E como o Itaú é um banco particular, como o Bradesco e como o Santander São bancos que agora, pelas dificuldades que o país está financeiramente Todo banco dificultou mais um pouco o crédito, né? Não libera crédito facilmente porque sabe Que o povo brasileiro está em muita dificuldade Mas é isso Isso foi o que ele me pediu Está feito Ele gostou, né? Até porque já foi dois créditos que o Itaú deu para ele O cartão de crédito e O cheque especial agora, que foi ontem, na sexta-feira E ele ficou contente com isso, né? O nome dele está negativado, ele conseguiu crédito Para ele foi bom, ele gostou É isso aí, gente O vídeo é só informativo Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina de PagSeguro É só acessar os links que eu deixo no canal E você encontra a sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente Câmera atrás, flash LED, sistema personal, Android 4G Moderninha X também, PagFone Também são sete máquinas aí de PagSeguro Cada uma com o seu link Eu deixo o link do Mercado PagSeguro Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED Sistema operacional, Android 4G Nesse link, quando você clica Vai lá para o site, o arito indica Vou lá terá as quatro máquinas Clicando na máquina, no desenho lá em cima da máquina Abre um menuzinho com quatro máquinas Em qual você clicar Aí vai para a compra E lá você terá tudo Uma conta completa Com Pix, com número de conta Com tudo Com vários tipos de empréstimos Com cartão de crédito É show de bola E também no PagSeguro Também tem a conta Com Pix, com tudo Essas contas rendem mais do que CDI Que o seu dinheiro Parado lá fica rendendo Então é isso O vídeo é informativo Embaixo do vídeo A palavra de inscreva-se no canal Você vai lá e se inscreve Dá o likezinho Tamo junto Eu fiz esse vídeo Porque ele mandou as fotos para mim E me pediu muito Desde ontem que ele me pediu O Adifaz o vídeo Para informar A turma aí Que tem pessoas que gostam De ter conta no Itaú Que esses bancos Tem muita gente Que gosta de ter conta no Itaú Que gosta de ter conta no Santander Que gosta de ter conta no Bradesco Que são os privados E tem gente que gosta De ter conta no Banco do Brasil E na Caixa Que são bancos do governo Eu particularmente Não tenho nada contra Eu só tenho no Santander Que eu abri para ter minha experiência Muito boa minha experiência Com o Santander Lá no Banco do Brasil Eu já tenho E tenho na Caixa também Fora os bancos digitais Que dos bancos físicos Eu gosto mais dos bancos digitais Mas tudo bem Isso é uma questão de gosto Então é isso aí Faça seu comentário E vá formando Um relacionamento Com o banco Onde você tem conta Porque se você abrir uma conta Com a intenção de ter um cartão de crédito Você tem que ter um relacionamento Com o banco Como é isso? Fazendo pagamentos Depositando dinheiro Movimentando dinheiro nessa conta Comprando algum produto do banco Tipo um segurozinho Alguma coisa Segura o cartão protegido Qualquer coisinha Vai movimentando Que você tendo um relacionamento Com o banco Quando meu irmão fez Depois o banco vai Tendo uma confiança E você lhe dá Vai lhe dando pequenos créditos Até um limite melhor De confiança Com créditos maiores Tchau, tchau Um abraço Comentem Se inscrevam no canal Dê um like Vejam os comerciais Para ajudar o canal E vamos em frente Que coisas vão acontecer E vamos em frente E vamos em frente